Dessa galera aqui, quem vocês querem fora do BBB? Christian, Fred ou Alface, gente? Deixem nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Vamos começar no sugiro das enquetes aqui, através do Central Reality, né, pessoal? Uma enquete com mais de 112 mil votos ali, tá apontando que o Christian vai vazar. 54%, Fred e Desempedidos ali tá com 25%, e o Ricardo, gente, tá com 20%. Então, Christian aqui no Central Reality. Agora o canal da Junogueira, já contei, gente, tá apontando que o Alface que vai vazar. Com 52%, depois vem em seguida do Fred com 34%, e o Christian com 14%, pessoal. Então, aqui no caso é o Alface. Agora vamos aqui pro votalhada, olha. No Telegram da Christian, também no YouTube já tá dando o Ricardo. No Twitter e também nos sites, aí aponto, né, em todos os sites, a maioria que faz enquete, apontam que o Christian vai vazar. E juntando tudo, uma estimativa geral, aponta que o Christian vai vazar também. Então, a disputa maior tá entre Christian e Ricardo Alface. Gente, o Christian devido a história lá de ter usado as meninas, né, e o Alface devido a ter tirado ali o Cesar Black lá do VIP, dizendo que é aniversário dele, blá, blá, blá. E aí é isso que tá pegando mais, né, gente. Então, aí, ó, segundo aqui, o UOL tá apontando ali o Ricardo, né, disparado com 61% e uma disputinha ali entre Fred e Christian pelo segundo lugar. Então, tudo leva a crer, gente. Olha o WebTV, 100 mil votos. Tá apontando que o Fred, mas porque a Tati fala muito, né, pra tirar o Fred, que ele não tá fazendo nada lá. Se a gente for ver mesmo, quem tá sabonetando é o Fred e desimpedidos entre o Christian e o Ricardo. Comentem aí que eu quero saber a opinião, mas pelo jeito é o Christian. Se não for o Christian, é o Ricardo que vai vazar, gente. Até o próximo vídeo.